A convidada de hoje do Maluco Beleza Uma pessoa Que é maluca E que é uma beleza E que está neste momento Deleitada Porque estás deleitada neste momento Estás deleitada Sei que não me vais dar este objeto Mas eu só quero dizer que eu sempre quis ter uma bolinha desta Mas em grande Então não vale a pena dar-te este objeto Não me estou a fazer objeto Eu conto muito dou-te um objeto maior Ou dou-te uma bola maior Sabes a minha morada O Unas foi buscar hoje Parecia um date Não parecia Tendo em conta que a senhora ia dentro do carro Parecia que íamos buscar os putos à escola É a nossa filha Era mais isso Estás a falar a sério Eu estou a falar Eu tenho fascínio Luzinhas, luzes, espelhos, luzes Coisas projetadas Fascínio Tu gostavas de ter uma bola de espelhos No teu quarto, na tua sala, na cozinha? Sim, qualquer sítio Eu tenho vários pontos de luz assim Mas não tenho uma bola de espelhos E faz-me falta E faz-me falta Calma, mas vamos resolver isso Eu vou-te ajudar Tu não vives com os teus pais Ai, não vivo com os meus pais Pronto, tu já és adulta E ganhas dinheiro de adulto Não é uma mesada, certo? Logo aí Quando é que vem essa conversa? Pode-se pensar Umas sembiscas Não deve custar mais Olha, eu vou-te ser sincera Então Posso ser sincera? Estás no ciclo certo? Olha, só para criar já Então vá No confinamento Eu tive uma febre das luzes E mandei vir Luzes Sim Mandei vir uma cortina de led Que tentei prender na minha parede E não consegui Porque realmente os pregos caíram Caíam à medida que eles iam pregando Mas depois lá pusei aquilo em outro sítio E mandei vir umas coisas assim De Espanha Ok Muito lindas Que faziam Reflexo Nunca chegaram até hoje Amazon Espanha Nunca chegaram Mandei vir inclusivamente Para oferecer Para mandar para as pessoas Porque achei que isso ia trazer Uma grande alegria Espera aí Fizeram tudo débito Esse dinheiro foi debitado Nunca mais o vi Vamos denunciar Vamos denunciar Denuncio desde aqui já Desde aqui Amazon.es Há um fornecedor de luzinhas Que é trapaceiro Trapaceiro É que eu mandei vir para E4 Porque era para mim E para mandar Sim, para outras pessoas Ainda foram uns bons 12 euros Que gastaste ali em Não, foi mais Mais Mas é que isto é sério Tu tens todo o direito De reclamar Isto é muito sério Isto é muito sério Isto é super sério Deem as bolas Deem as bolas De espalhar Ou as luzinhas Ou o que era aquilo Devolvam Devolvam Exatamente Não podemos esquecer o assunto Que tinha ficado Antes de começarmos a gravar E depois vem a conversa séria Mas vamos já despachar Já o disparado A receita da moqueca É, é isso mesmo Tá, isso Então vou falar para você Não, quer ser Como é que é ter um metro e cinquenta E dois E seis E seis Um metro e cinquenta e seis Eu só lembro que eu tinha nove anos E tinha um metro e vinte e quatro É muito pouco É muito pouco Eu só sei que é muito pouco Porque entretanto Já soube outras coisas Tu já eras pequena Quando eras pequena Eu sempre fui a mais pequena Eu sempre fui a mais pequena Assim, da escola Já tiveste complexo Em relação a isso? Nunca Nunca? Nunca tive complexo Em relação à minha altura Eu acho que as mulheres Do lado da minha mãe São todas assim Short Do lado do meu pai não São todas Altíssimas Certo Mas eu sei ao lado da mãe Nunca tive Mas não, muitas mulheres Até acho que é mais as mulheres Que os homens Têm esta cena de serem altas Não é? Os homens Claro que há homens Que gostavam de ser maiores Mais altos Sim Mas a mulher É sempre daquelas coisas O que é que gostavas de ser mais alta? Eu por acaso nunca tive isso Não, nunca tive Estás bem com o teu metro e cinquenta e seis Muito bem Nesta cadeira Esta cadeira é que está mal Pois o mundo é que às vezes Não se adapta ao teu metro e cinquenta e seis Isso Devia ser redimensionado, não é? Mas sabes que as pessoas muito altas Padecem também do mesmo mal Pois é Um Bruno Nogueira da vida Passa mal Também passa mal Passa mal As cadeiras também não são por ele Às vezes As cadeiras, as portas As ombreiras Os lugares dos aviões Pois Não são para pessoas É complicado É complicado Olha Joana É um gosto muito grande ter-te aqui Sim Acho que nos vai fazer muito bem Acho Nós não podemos revelar o que é que segue na nossa vida Não podemos pois não Eu vinha no carro No teu Sim No fundo Sim A pensar nesse assunto Não podemos dizer Não podemos dizer Mas é possível Mas é possível que estas duas pessoas voltem a trabalhar juntas Tive o prazer de estar contigo num projeto que nos deu muito gosto de fazer Sim Que é a Crónica dos Bons Malandos Que vais triar na RTP Não se sabe bem quando Sim E é possível que venhamos a trabalhar de novo É possível não É quase uma garantia E então isto vai-nos fazer bem Porque assim Conhecemos e tal É um mingol Ali as perguntas Está bem Portanto isto vai ser assim É o que for Apesar de Apenas para desejar uma excelente conversa Ok Márcio Obrigada É uma atriz super talentosa A minha pergunta é Já apetece matar quem pede para fazer uma imitação da Cristina Parabéns ao serviço público do Maluco Beleza É curioso Márcio Porque estivemos a falar disto justamente no trajeto para cá Pois bem E tu estavas-me explicar E eu tentei-te matar a ti e a tua mulher Mas não consegui E chegámos cá Eu pensava que te chateava Sempre que alguém pedia para tu imitares a Cristina Ferreira Mas já aconteceu? Deixou de acontecer? Explica-me Sim já Eu acho que ao início Chateava-me um pouco Porquê? Porque eu acho que estava mais na minha cabeça Tipo não Eu não faço só Eu não sou humorista Eu não sou só isto Eu não sou imitadora Eu sou uma atriz Então eu não sei Eu acho que ao início Falo se calhar há 5 anos atrás Porque eu tive um boom Televisivo com o DDT E de repente comecei a fazer muitas imitações E foi lá que surgiu a Cristina E foi lá que surgiu a Cristina Eu tinha a Cristina Ah já tens a Cristina? Eu tinha a Cristina Agora a Cristina É um conjunto Sou eu É o Alxeredo É a Tina Costa Na guarda-roupa Alxeredo Na make-up Ana Steiner É o texto É um conjunto Mas a Cristina Vá A tua composição de Cristina já existia Energeticamente falando A voz Ela já existia Porque eu há muitos anos Que estava a trabalhar nisso Só porque sim Ah Sem nenhum objetivo concreto Sem nenhum objetivo Havia várias pessoas Que eu Eu sempre fiz isso Na verdade Mas sem nenhum objetivo Ana Malhoa também Por isso é que eu acho que também Quando tive a oportunidade De me juntar a uma equipa Mega talentosa Ok então vamos juntar Aqui os mosaicos E fazer Os talentos Um quadro Por isso é que Eu acho que foram as imitações Que deram Que tiveram mais furor Porque tinham muitos anos De existência Em mim Já Já estavam trabalhadas Sim E então E ganharam um boost Com a composição depois Claro Toda dos profissionais Claro Então explica-me lá isso De fazeres Que eu sinceramente não sei Porque eu conheço Muito pouco do teu passado Apesar de termos trabalhado Também há uns anos Um programa que ninguém se lembra Nem eu me lembro O programa era aquele Na RTP É verdade Tem um programa Um bocadinho Não teve muita saída Eu não sei o teu trajeto E é por isso que esta conversa Também serve Para me esclarecer a mim Sim Tu Fala-me desse teu passado Em que não eras profissional de televisão Em que as pessoas não te conheciam Como atriz Mas tu já tinhas Essa cena de fazer imitações Era uma brincadeira Era algo que tu pensavas um dia Pôr em prática Fala-me disso Nunca pensei pôr em prática Nunca Mas é uma coisa que me acompanha Desde a infância Aliás Isso e personagens Eu tenho um álbum de fotografias Que a minha mãe fez Portanto Fotografias analógicas Em que todos os dias Ela chegava a casa Praticamente E eu estava Vestida Eu estava em personagem Ok Pronto E eu acho que isto Acaba por ser um clichê Porque há muita gente Há muitos atores Que relatam esta história E isso também me aconteceu Não é tirar-lhe valor Mas acho que acontece muito Aos atores É uma coisa que vem A vocação começa logo aí A expressar-se Sim Então eu tenho fotografias Sei lá Coisas Não sei Mas imitavas alguém em particular Ou era assim Estereótipos A peixeira Sim Eu não sei Sinceramente Eu não sei onde é que eu ia buscar As personagens Aquilo Mas eram coisas muito detalhadas Era uma cartomante Uma senhora indiana Era uma camponesa Mas era Tu vês e parece que Faço parte de uma peça qualquer São muito detalhadas E Mais tarde Sim Sempre gostei De imitar De imitações De imitar E ficava colada Claro Aos programas do Herman Como todos nós A nossa geração Mas sempre gostei De captar E tu apresentavas isso a alguém? Ou era uma cena só tua? Era uma cena só minha E apresentava também à família Mas era uma cena muito minha Eu sou filha única Há uma parte muito Muito solitária Num bom sentido Da minha infância Portanto eu fazia muitas coisas Para mim Eu divertia-me E quando é que começaste A apresentar De forma amadora E depois profissional Presumo que eu Que tenha sido amadora No início Sim Aos outros Com público A audiência Quer dizer Em família Sempre fazia coisas Sim mas isso não conta Porque eles vão se rir E vão dizer Ah está giro E vai para E fica lá aquela Estou a falar Com desconhecidos Ou pessoas com quem Não tinhas assim Muita afinidade Ou conhecimento Não É assim Eu comecei a fazer teatro Os 14 Com um grupo teatro Da escola E depois Eu acho que foi isso Mas era teatro sério Ok E eram todos Muito mais velhos E não era apelhaçada? Não Ah Estão a fazer Ser uma coisa séria A minha primeira peça Foi uma adaptação Do Beckett Português Ok E eles tinham todos 18 anos E eu tinha 14 E foi assim Que aconteceu Agora Coisas assim Mais cómicas Na verdade Foi só no meu Círculo familiar E no DDT? E no DDT Ah e aquele programinha Antes que tínhamos feito Sim Sim Não No Camada de Nervos Sim No Camada de Nervos No Canal Q Sim Mas Mas Foi isso Sim As pessoas não conhecem O grande público Não conhece A atriz dramática Ou a atriz capaz De outros registros Não é possível Porque eu não estou Recordado de ter-te visto Em um registro Que não o cómico Em televisão Nunca fizeste nada Em televisão não Na verdade não Sempre teve um pendor Cómico Grande Por isso é que As pessoas me associam Muito A Só Não é muito É só A comédia E isso ainda não te incomoda? Não me incomoda Mas quero muito Virar Ou seja Começar A fazer Outras coisas Que também Que cheguem A um público Maior Porque sim Porque é o que eu gosto De fazer É tudo Mas o teu problema É que tu és muito boa Naquilo que faz Esse é que é o problema Quando se é depois Muito bom Não vamos desperdiçar Este talento Extraordinário E raro Acho que há espaço Para tudo Por exemplo A crónica dos bons malandres Lá está um papel Que é um pouco como Na vida Tem partes Muito dramáticas E tem partes Muito hilarientes A minha adelaide Tem esses dois lados E foi bom Mas tiveste sorte Porque tiveste um papel Que permitiu-te isso O meu por exemplo No Código dos bons malandres Não tem essa dimensão A escrita A escrita Permitiu-me isso A parte O guião Permitiu-me isso Portanto vai ser uma Olha malta RTP Não sei quando é que vai ser Se é este ano Se é no próximo Vai ser uma boa oportunidade Talvez a primeira oportunidade De ver a Joana Num registro Não só puramente cômico Sim E com outras camadas E para um ator Ou uma atriz É sempre interessante Poder mostrar isso Sim Portanto vai acontecer Vai acontecer Hugo Moreira Boa tarde aqui para Maluco Beleza Antes de mais Um agradecimento muito especial Para a Joana E para as personagens Que interpretam Na Patrulha da Noite Obrigada Esse também é outro programa Que eu tenho aqui E aqui Já te dissisto A ti Ao Eduardo Ao Manel Gostava tanto fazer parte Dessa equipa A minha questão é Para perceber se a Joana Tem receio de ficar conectada A uma atriz de variedades Sem um foco E se isso lhe pode inibir A presença em outras áreas Nomeadamente a novela Hum Ai está uma pergunta interessante Hum Eu acho que Eu já tive medo De ser Estar só associada A um lado Cómico Neste momento Eu não tenho medo Eu não tenho medo Portanto Eu percebo também Que para um empregador Digamos assim É normal Ok A pessoa vê-me com aquele rótulo Não é? Sim Mas os rótulos Demoram o seu tempo A serem Descolados E com o tempo Eles vão sendo Por isso Neste momento Tenho uma tranquilidade Em relação a isso É o que eu posso dizer Sim O tempo também Então repara Também não estás aqui Com uma carreira de 20 anos Instalada Não Eu sou atriz Há 10 Sim Há 10 Mas o meu Boom Foi há 5 anos R7 R7 E mesmo assim Não sei se estavas preparada Para de repente Porque foi um boom Foi Seres reconhecida na rua Que é uma coisa Não estava Aliás Achei que não queria ser Obrigada pela pergunta Mas eu achei Que não queria ser Como é que tens lidado com isso? Agora Agora bem É perfeitamente pacífico Mas nos primeiros 2 anos Foi Eu sei Porque eu levei com essa Joana Antissocial Era muito Antissocial Pensava que estavas lá no teu quarto Venho aqui fazer umas coisas E não me dou com ninguém Pá Tu agora vais falar para as pessoas E vais explicar Quem é esta Joana Que está aqui não é a Joana Que existia há 2 anos Não é Fala Explica às pessoas Explica às pessoas Não é É engraçado Porque estávamos a falar A bocado do José Raposo E o José Raposo E o Maria João Para mim Eram uns exemplos De postura A ter na profissão No meio E na E na vida E na vida Com as pessoas E eu estava No lado oposto Porque era Eu achava Que eu ia picar E é Das 9 às 5 Ia trabalhar Que nunca é E depois eu ia para a minha casa Ia para a minha vida Portanto Para mim o conceito de vida pública Não existia Inclusivamente Mesmo nos locais de trabalho Pois É isso aí Eu achava não Que eu ia Ia maquilhar Muito bem Bom dia Boa tarde Sempre Com o maior das educações Exatamente Uma senhora Uma senhora Bom dia Boa tarde Agora vou para o meu camininho Porque há uma pequena pausa E depois vou gravar Sim senhora Bom dia Boa tarde Até amanhã Pronto Não havia Joana Fora Nós só ouvimos a Joana Quando era para gravar Onde é que está a Joana? Gravamos Onde é que está a Joana? Desapareceu Está no seu Está no seu Não há E nós pensamos Mas isto dá aso a leituras Dá Aliás A minha transição Começou quando No DDT Eu acho que o Manel E o Madeira Estavam a fazer uma brincadeira Parva qualquer Com músicas E eu comecei a dizer Eu também quero brincar Nos corredores Lá nos corredores Eu quero brincar também E comecei A pouco e pouco A sair do meu casulo Que era um casulo Era um casulo Que eu achei Mas que é por vergonha Quer dizer Eu não estranho Porque Há aqui uma timidez Que eu também partilho Eu também sou pessoa tímida Presumo que Tu também te assumirás como tal Não tens vergonha Cada vez menos Sabes Eu Engraçado Os As crenças Que nós criamos Sobre nós próprios E O que nós achamos De nós próprios Nos convencemos Que somos De determinada maneira Há curta de hábitos De mecanismos de defesa De padrões E de repente Experimentamos fazer De outra maneira E gostamos mais E foi como aconteceu Eu achava que era Hiper reservada E super tímida E de repente Não Não Eu sou a rainha da noite Quando eu quero Peraí Zé Raposo Não Eu não quero ser Zé Raposo Não Isto é que Não É isto que é fixe E quando eu comecei a experimentar Sentiste-te feliz Sim Muito mais Muito mais Por isso Lamento Todas as pessoas Que tiveram Desde já Me pedindo desculpas Todas as pessoas Tiveram que levar comigo Nos meus primeiros anos De carreira Que mata pensar O que é que ela Essa pessoa tem problemas Porque ela não é Uma questão de timidez Pois é isto É meio Há aqui Com todo o respeito Pelas pessoas Que padecem Que tem esta condição De autismo Mas tu eras um bocadinho autista Porque tu Era Eu aceito Eu aceito É verdade E agora Nesta rodagem Tu eras uma parceira Das maluquices Das minhas maluquices E do Manel Sim E pronto Bem-vindo ao Clube dos Malucos Obrigada Olha Adoro Rata Eu sei que Dito assim Parece estranho Mas é Uma É um comentário Do nosso patrono Adoro Rata Ok Qual a pior E melhor parte De ser atriz A boa conversa A pior E melhor parte Mas pode ser Uma pergunta complexa Vamos aprofundar Ai Não sei se eu vou aprofundar Mas deixa ver Não sei Assim É melhor É porque É a minha escolha É uma escolha E é um privilégio Fazer aquilo Que nós escolhemos fazer É um chamamento É uma coisa Aliás Eu tinha outra profissão Antes que mudei Ah Alguém não fez o trabalho de casa Não Eu nunca faço o trabalho de casa E agora é que é genuíno Percebes Agora é que eu vou Bateu aquela Sim Então vamos explorar isso Já vai dizer o que é As pessoas também não sabem Eu era Terapeuta ocupacional Eu licenciei-me Na Escola Superior de Saúde Alcoitão Trabalhei dois anos E E depois decidi não Mas eu sempre quis ser Eu sempre quis Podes trabalhar em Fisiatria Podes trabalhar em Fisiatria Podes trabalhar com crianças Com problemas de desenvolvimento Podes trabalhar com pessoas Que tiveram AVCs e estão a recuperar Mas há sempre um lado lúdico E dispersivo E quase teatral Do teu trabalho ou não? Não necessariamente A terapia ocupacional Desse treino Transportes públicos Sim O que é isso? É Ok Uma pessoa que não está habituada a andar Um adulto Que não está habituada Nunca andou transporte público sozinho Arranjar estratégias Para que ele consiga sair de casa E chegar Naquele caso Era um centro de reabilitação psicossocial A horas Fazer o trajeto Não sair a meio Portanto implicou Ir vários dias com ele Fazer o trajeto No fundo é isso Tem a ver com É um terapeuta Que funciona geralmente Juntamente com uma equipa multidisciplinar Sim Fisioterapeuta nomeadamente Ou não? Também Muitas vezes terapia da fala Lá está Depende do problema da pessoa Com médicos Que a pessoa Faça a sua vida normal Apesar das suas limitações Podem ser físicas Psicológicas Várias Cognitivas Então tu te devolves à pessoa Através Tentas que ela seja o mais funcional possível Sim No fundo é uma Uma parceria Exatamente É Não interessa O problema deixa de ser um problema É focado na O que é que esta pessoa quer fazer Ok Então o que é que é preciso O que é que é preciso Acontecer Que estratégias É que é preciso acontecer Para esta pessoa Conseguir chegar Aquele objetivo Portanto levavas muito Com o drama humano Não é? Há pessoas que estão Levavas com as pessoas Muito em baixo O serviço O serviço onde eu trabalhei Era um excelente serviço Ali no Restelo Era um serviço Com pessoas Muito doentes Ou relativamente à idade que tinham Ou seja, já estavam doentes há muito tempo Ou então A doença era grave Embora elas fossem jovens E então Era um trabalho Em que tentávamos Era um trabalho básico Ou seja, de necessidades básicas Destas como eu estou a dizer Orientação De transportes Organização Do dia a dia Quase como se fosse Uma criança Que ensina quase uma criança A socializar-se Nas coisas mais básicas Sim, eu não posso Enquanto terapeuta Ex-terapeuta Eu não posso usar Essa comparação Mas tinha a ver com isso Ok Mas é sempre Visto com a pessoa O que é que esta pessoa quer Cada caso Há prioridades diferentes Exatamente E quando a pessoa não sabe bem Então o que é que esta família precisa Nunca é uma coisa imposta Sim Pelo técnico Pelo terapeuta Quanto muito sugeres Sim, exatamente Qual foi o caso mais difícil Que te apareceu? Ah, não Ah, não podes Sente-lhe nomes Não, mas Foram vários casos É A área da saúde É uma área muito exigente Sabes que eu tive quase Para seguir fisioterapia Sim Ok, não sabia E era uma vocação Porque eu acho Acho que aquilo que nós fazemos Também é uma terapia Acho que também servimos os outros Sim Na nossa arte De representar Ou fazer rir Ou do entretenimento Que quiser nos chamar E a área da saúde É sobretudo Uma área de serviço De serviço aos outros E eu ainda bem que não fui Sequer seria um terapeuta Meio frustrado Ou um fisioterapeuta Meio frustrado Ia fazer umas palhaçadas Que também acho que são importantes Para desenvolver ali Claro Mas o teu trabalho É Eu não sei até que conta Se é mais difícil Do que um fisioterapeuta Que leva com as pessoas Que têm que reaprender A mexer A ter algum A questão da terapia ocupacional É que entra aqui Numas áreas Mais Se bem que a fisioterapia Também trabalha Com crianças Com problemas De desenvolvimento E com casos De coisas muito graves Mas a terapia ocupacional Tem um lado da psiquiatria Que sempre foi o lado Quando eu estava a estudar Que te mais entusiasmava Era o lado que eu queria Sim Eu estagiei num serviço de psiquiatria Da Estefânia Pé da psiquiatria Por exemplo Era o lado Era o Era o que eu queria Até deixar de querer E porquê deixaste de querer? Porque o chamamento O chamamento Foi maior E houve uma altura Que eu disse Não, eu tenho que Escolher Eu tenho que tentar perceber Se isto Sempre me acompanhou Porque sempre me acompanhou E eu acho que Como sempre me acompanhou E nem sequer Eu peço desculpa Eu vou pedir Que a Catarina Fale mais baixo Calem-se um bocadinho Oh Marco Manda calar aí a Catarina Calem-se um bocadinho Por favor Estão aqui pessoas a falar Exatamente Eu estava a ver Ok O chamamento de atriz Sim Eu acho que foi uma coisa Sempre me acompanhou tanto Que eu quase nunca dei O valor devido Ok Estava lá Estava lá Estava sempre lá Então As pessoas diziam-te Ah tens tanto jeito Sim Ah não sei o que Sim Ah é engraçado Mas nunca viste isso Como uma possibilidade Mas eu aos 18 Tentei entrar no conservatório E correu-te mal E não entrei Porquê? Eu acho que foi uma coisa É o que Não se não Eu acho que foi uma coisa A evidência E eu acho que foi uma coisa Eu acho que foi umDP Toc É É Obrigado.